E passo a palavra agora ao Mino Carta para que faça a sua disposição. Ele iria à Itália visitar a turma do Partido Comunista. E a turma gosta de uma gravata. A turma do Partido Comunista italiano gosta de uma gravata. Então eu dei a ele uma gravata. Bem, essa lembrança é preciosa. O Lula era ainda o presidente do sindicato de São Bernardo e Gaté Ademar. Muito bem. Eu não quero assustá-los, mas vou começar com Arquimedes. Arquimedes é um grande grego, nascido na Sicília, no tempo em que a Baixa Itália era Magna Grécia. E ele, certo dia, muito inspirado, disse, dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. A Lava Jato explicava a função serventia da alavanca. A Lava Jato é a alavanca do golpe. É a primeira alavanca do golpe. Esse fato é de uma clareza absoluta. E não é por acaso que o juiz Sérgio Moro e a turma dos seus promotores que se parecem tanto com os pregadores da Primeira Cruzada, Deus quer a luta contra os infiéis, se parecem, mas tem um certo ponto, como eu explicarei logo em seguida. Então, o projeto Lava Jato é efetivamente a primeira alavanca do golpe. Mesmo porque é muito anterior ao golpe. Prepara o caminho. Exibe uma debilidade que de verdade é forjada. Que de fato é forjada. É que tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, sobretudo no começo e por alguns anos, dois, três anos do segundo mandato, do primeiro mandato, incomodaram muito não somente a casa grande. Na minha opinião, vocês sabem, talvez, se me leem de vez em quando, nos momentos assim de profunda generosidade, vocês sabem que eu tenho essa ideia de que, no fundo, aqueles três séculos e meio de escravidão forjaram o país, forjaram o país, criaram o país e até hoje, de alguma forma, permanecem. Tanto que esse golpe voltou a nos precipitar numa idade média. nós estamos vivendo um momento da idade média. Muito bem. Então, não por acaso, a turma, essa turma, o Sérgio Moro, o narciso, obcecado, pela obsessão do grande evento, do grande golpe, e a prisão de Lula ou mesmo a condenação de Lula, vão ter uma repercussão mundial. E vai se falar de Sérgio Moro. Esse é um objetivo muito claro. Então, o que, efetivamente, incomodou a casa grande? E mais ainda, como disse o engenheiro Raimundo na sua brilhante exposição, Os Irmãos do Norte incomodam-se muito com um certo tipo de atitudes. A política exterior levada a cabo por Lula com o chanceler Sérgio Moro, que está aí, grande, queridíssimo amigo, desatrelou o Brasil dos interesses americanos. Nasce, no fundo, nesse momento, esse grupo chamado BRICS, Estão bem exposto nas suas atividades, nos seus resultados extraordinários, pelo, de novo, pelo engenheiro Raimundo. Então, qual era o objetivo? destruído? Claro, destruir o Brasil, porque o que foi destruído pela Lava Jato até o momento, é o próprio país, graças ao cumprimento do objetivo final, que era o golpe. agora, o objetivo a caminho desse resultado extraordinário, era destruir o PT e destruir o seu líder. O nosso eterno presidente Lula, não é? Não, por acaso, essa rapaziada que compõe a chamada da República de Curitiba, frequenta a Miúde, mas muito a Miúde, a capital dos Estados Unidos. O Sérgio Moro está lá uma vez por mês, mas o Dallagnol também vai lá, porque eles fizeram um curso por lá que não sei exatamente qual foi, mas eles passam inevitavelmente pelos escritórios do FBI, da CIA e da DER. Eles passam, sempre. Não perdem a oportunidade. no fundo, o que nesse conjunto me irrita sobremaneiro, me ofende nas entranhas, é o fato de que o nosso Supremo Tribunal Federal fica quieto diante das irregularidades dos deslizes, dos crimes cometidos ao longo dessa investigação que se chamou Lava Gato. Lava Gato. Lava Gato seria bom. não se trata evidentemente de defender a corrupção, pelo contrário, a corrupção tem que ser combatida e com extrema determinação. Mas a questão não é essa, essa é uma cortina de fumaça, absolutamente uma cortina de fumaça. eu li um texto escrito por Sérgio Moro, um texto capenga, eu diria, não o publicaria em Carta Capital. Um texto que ele produziu logo no começo da Lava Gato para demonstrar ao mundo, eu diria, porque ele tem esse, não digo o universo porque talvez seja um exagero, mas ao mundo, demonstrar ao mundo que ele estava repetindo os passos dados por uma operação estadiana que se chamou Malvinas. Olha, nunca ouvi, nunca li besteiras tão magistrais, pronunciadas com uma despassatez, com uma empátia absolutamente demonstrativa da mediocridade desse sujeito. Inclusive, ele dá uma bibliografia ao cabo desse seu ensaio e eu que cita um livro italiano absolutamente secundário, na Itália tem toda uma literatura em toda operação Malvinas, as operações maus limpas, um livro totalmente secundário, traduzido em inglês. O senhor Moro, suponho que ele tenha uma origem italiana com esse nome, mas ele cita com com uma tranquilidade e de certa forma com uma ingenuidade absoluta, cita o tal livro secundário que ele leu em inglês, título de inglês. O arrasoado dele é absurdo. Ele, por exemplo, conta que os vazamentos fazem bem a uma operação daquele porte e que ele aprendeu isso com a operação maus limpas. Ele esquece que a Itália não é o Brasil. A Itália, além de ter um supremo que se chama corte de cassação, tem também uma corte constitucional a qual zela pela Constituição, sentinela da Constituição italiana. Em janeiro passado, a corte constitucional alegou, alegou, sentenciou a inconstitucionalidade da lei eleitoral aprovada durante o governo de Mateo Renzi e portanto a lei foi para o lixo. O nosso supremo reúne teoricamente, cada vez mais teoricamente, as duas funções, inclusive a de garantir o cumprimento da Constituição. Ele se omitiu o tempo inteiro diante de deslizes, irregularidades, de coisas inacreditáveis. As relações foram extorquidas, extorquidas pela, com a intimidação da prisão, só se sai se você, só você só sai se você diz o que eu quero que você diga. Isso é uma clareza solar. Todas as as relações que nós preparamos a conhecer com o coração na mão, vai ver, eu até figuro, né, não sei, que me diga a minha filha que está aí e que me ama espantada. Então, as relações foram extorquidas à força. com um método que é absolutamente ilegal. Isso nunca aconteceu na operação manipulita, a qual, sim, às vezes vazou, mas vazou para toda a imprensa, para toda a mídia, sem exceção. Poucas vezes, sabendo a verdade, mas vazou. Só que a mídia é representa todas as tendências. Direita, esquerda, meia-esquerda, meia-direita, centro, tem o Jornal do Papa, tem o Jornal dos Bispos, tem jornais de partido ainda, o célebre UNITAR, fundado por Antônio Grat, do qual falamos nesta edição de Carta Capital, grande pensador, o qual dizia, recomendava, aliás, recomendava pessimismo na inteligência e otimismo na ação. García Sábio, não é? Deve ter lido várias vezes. Há Boitempo acaba de publicar um livro estupendo, que é o Dicionário Gramsciano. Quem nunca leu Gramsci, ao ler o Dicionário, vai ter realmente um resumo perfeito do pensamento desse grande, grande filósofo do século passado. Então, ele, aliás, tinha furtado a frase de uma personagem de Romero Olão, mas confessou o curto, naturalmente, dizendo, no entanto, que a força da ideia o tinha seduzido. E a força da ideia é notável. O pessimismo na inteligência pode significar também esse ecsticismo, que tem de ser praticado por quem conhece as precariedades da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, o otimismo na ação me empolga. E, devo dizer que ele me viu ao longo da vida, o otimismo na ação. O otimismo na ação é o que devemos ter, a meu ver, nesse momento. É o que cabe e significa esperança verdadeira, mas, baseadas em dados concretos, certas manifestações que estão acontecendo no país mostram um caminho. Nós temos, eu acredito, cegamente, começar por Lula, que é o único grande líder popular brasileiro, nós temos a obrigação de levar adiante essa consigna, a consigna do otimismo na ação. precisam combater valentemente porque nós estamos vivendo os efeitos de um golpe feroz que está destruindo o país. Não é só as próprias empreiteiras que fizeram coisas notáveis, não sei, o Porto de Mariel, deveria ser um orgulho brasileiro. Certas obras na África, orgulho brasileiro. Petrobras, coisa extraordinária, coisa extraordinária em um tempo relativamente curto. Depois do governo Fernando Henrique Caronho iria privatizar. Queria privatizá-la lá. Ele já queria começar por onde essa turma está terminando. Aliás, aliança entre tucanos e feminilistas entre 30. Aí os tucanos, esse pássaro que não morra e que diziam ser de esquerda. Mas, a esquerda é assim, muito agitada, muito, muito, aguerrida. Não, viraram o melhor instrumento, eu não digo na direita, porque, não sei, Adenau era de direita, Degasper era de direita, Churchill era de direita. Eu não acho que é um pecado ser conservador. Eu não encaro isso como um pecado mortal. agora, aqui estamos falando da casa grande, eles se tornaram os melhores intérpretes da casa grande, os lutando. Quantos tem isso? Nós sabemos que são eles. É uma padrinha. Totó e Ina, Bernardo e Provençano, dois italianos, fariam melhor do que eles. a muito melhor, com muito mais eficácia, com resultados muito mais constipos e muito mais sedutores de alunos. Agora, nesse momento, eu vou ter cuidado. Eu quero dizer que há um lance no ar, além daquele que me anima diante, por exemplo, das manifestações contra a previdência, mas ainda mais das que houve em Montenho. são exemplos para nós que nós consideramos brasileiros mais avançados, mais modernos. E Monteiro é um grande exemplo, um grande excepcional um dia disse ao Lula vai para Garanhuns. Ele não quis me ouvir, mas se ele tivesse ido, imagina o que aconteceria em Garanhuns. Bem, mas há um outro aspecto que é tão animador quanto que ao mesmo tempo me faz rir, facilita, precipita, estimula a realidade. A briga a ele a briga que está se instalando em Brasil. Ele, mas, subitamente, está a descobrir que a Lava Jato não visa somente Lula e o PT destruir o Brasil. Não! A Lava Jato visa também o Tucanato, visa também o PMDB. Então, então, é preciso evitar que certas coisas possam acontecer. Então, ele propõe o quê? Todos os tratamentos não devem entrar no processo. Ele está certo. Não deveriam tão poucas delações, no fundo, a se considerar como foram escorquidas. mas, mas ele está certo por quê? Eu estou sendo processado de Marmendes e segunda-feira passada prestei meu empolhimento, fui interrogado por crime, por calúnia. E, a certa altura, a Luísa, simpática, simpática, não sei direta. Ela me encarou e disse, mas não o senhor tem alguma desavença com o ministro da legislação? Ela disse, não, eu nem o conheço pessoalmente, nunca fui apresentado, graças a Deus. Quero garantir a vocês que é textual o que as pessoas passaram a dizer. Agora, eu acho que um juiz que age em nome, a favor, politicamente, a favor da política, age como um político, é, não pode me agradar. Por outro lado, se ele não for dar a cadeira, ele age como tal. A juiz a rir que depois me ligou para me dizer foi ótimo porque a juiz a rir ela simpatizou com você. Bem, amigas e amigos, aqui estou eu, aqui estou eu de uma instalação, muito de uma instalação, e muito confiante na incrível capacidade de liderança deste velho amigo Lula, conheço quase 40 anos. Daqui a pouco celebramos esse aniversário. Infelizmente, faltarão a ele as nossas mulheres. Buenas! Aplausos 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 Aplausos